Mas você gosta de estar casada? Eu não acredito na felicidade de uma pessoa sozinha. Eu não sou solo, eu sou orquestrada. Eu adoro gente, adoro comunidade, adoro... Então, e acredito no amor, né? Essencialmente no amor. Então, eu não vou desistir nunca. Eu acredito que estar com alguém é a plenitude, e que você ame, obviamente, é a plenitude da sua vida. Agora, estar com alguém só para estar com alguém, realmente é uma pobreza que não acaba nunca mais. É, e eu odeio que eu não me pergunto se você está namorando. Mas você está namorando? Não. Não está namorando. Mas você, por exemplo, se inscreveria naqueles aplicativos de relacionamento? Não, como é que faz isso? Como é que eu boto a minha cara? Menina, eu tenho todas as dicas. Então, me dê. Vou tirar umas duvidazinhas, umas perguntinhas de relacionamento, coisas normais, coisas bobas. Você pode, inclusive, embora se você achar que eu fui bastante esbabarca. Posso ir, né? Não, se puder, não ir. Tá bom. Obrigada. A comida do Projac é boa? Já experimentou? Olha, lá no meu pedaço é maravilhosa. Perto da cachoeira, ali, naquele sítio. Ah, menino, vou lá. No meu sítio, vai lá no sítio. Ah, incrível. Mas assim, a comida do... Entendeu? Eu não sei. Por exemplo, você já teve num date, foi encontrar alguém, e naquele momento que o cara baixou a calça, você falou, não é uma refeição, mas é um aperitivo. Já. Já? Só, tipo, não dá pra almoçar, mas é um bilisquete. Uma coisa nossa aqui, de uma quinta-feira. Se o boy não é o colocar a mão na massa, ele dança? Ou dá uma... a massa dá aquela... Aquela solada, aquela coisa mais... É, sem fermento é duro, né? Ah, sem fermento é duro e com fermento também. Ninguém é engole, né? Ou é duro ou é mole, né? É mole, sem fermento é mole. E, por exemplo, o ideal é o banho-maria. Antes ou depois? Ah, antes, né? Fica tudo limpinho, né? Você lambe a colher de pau antes... Fica tudo limpinho hoje aqui com você, inclusive. Mas louva é colher de pau antes ou só depois que o caldo já engrossou? Desculpa, Ana. Acho que antes, né? Porque senão não engrossa o caldo. E aí, como é que faz? E já tentou, tipo, esquentar ali o forninho, mas na hora H a massa não cresceu? Já, já, já. Forno ruim, forno ruim. Já passei, já passei por isso diversas vezes. Menina, na verdade, é a minha realidade. É constrangedor, na verdade, não é? É. O que você fez? Chorei. Fiquei mais mal mesmo. E você já viu uma massa de bolo muito grande e ficou com medo de danificar o forninho? O forninho... Rapaz do céu, precisa muito cuidado. Bastante cuidado, né? Precisa muito cuidado, porque, inclusive, dependendo, né? Se é grande demais o forninho e tudo mais, a massa, o resto, vai tudo pro buraco, olha. Vai tudo pro buraco, é maravilhoso. E qual é a melhor maneira de, por exemplo, conferir se a massa tá dura? Ah, acho que tem que apalpar. Não tem. E você, 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 você besunta, você, 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 você põe a mão ali pra besuntar, pra fazer a massa, pra... É, pra ver acontecer, pra ver se tá tudo bem, se pode continuar, se pode botar no forno. Às vezes prova com o dedo. Também, é. Com o dedo pode ser. E você já falou que você é boa de esconder a salsicha, você falou isso pro louro uma vez. Gente, ela falou isso pro louro, não foi? Foi. Você... Tô com toda vergonha, gente. Não, estou falando de você, estou falando de mim. Tá bom. Uma rabada mal servida pode causar desconforto? Olha, outro dia a gente teve um problema de rabada lá no programa, que esse rabo foi parar em todas as redes sociais. É. Dá um desconforto terrível uma rabada mal entendida. É, uma rabada mal entendida. Não dá muito certo. Uma vez, o Rafa mesmo adora comer rabada, só que eu tô de dieta. Então, às vezes, eu realmente não consigo. E na hora de bater os ovos, tem que ser delicado, né? Não, eu acho que bater ovo depende, né? Depende. Não, pra não se enrochar com os fios de óbito, de repente é uma coisa... É, depende, por exemplo. Tem algumas coisas, inclusive, que não pode mexer muito, porque senão desanda. O ovo mesmo. Sim. Dependendo do que você vai fazer, o ovo tem que ser delicadamente. Quebra fácil, né? Quebra fácil, quebra fácil. E você já se apaixonou pra alguém? Não vou perguntar isso nem fudendo. Você já pilotou um fogão com mais de duas bocas? Duas bocas, três bocas. Deus. Já. Ai, meu Deus. Ela tá vermelha. Senhor, me perdoa, tô com medo. Fui demitida? Fui demitida. A gente tem que ir. Você já levou comida do programa pra casa? Já. Te amo tanto, te amo tanto, Deus. Já experimentou baba de moça? Ai, eu gosto muito de baba de moça. Jesus do céu. Força. Quer um polvilho? Quer alguma coisa? Não, obrigada. Tá bolada comigo? Força. Vai, força. Não, eu tô com força, mas é porque... Então, assim, você acha que aquece mais o... O que você aquece mais? Aquele que é no gás, que você vai dosando ou que desce a lenha? Como é que é, minha gente? Nada. Estrela aqui, pelo amor de Deus. Não, eu tô com força. Obrigado.